12 horas e 27 minutos, você que tá aqui, que coisa bonita, Emerson Santos no Minuto Averta, tu tá com a barriga cheia agora né Junho, vai Emerson Eu continuo aqui no centro de Manaus pra te dar esse recado muito bacana, eu sei que você tá precisando de dinheiro, eu tenho certeza absoluta disso, porque você precisa pagar uma conta ou porque você precisa mesmo do dinheiro pra comprar alguma coisa pra sua casa e Juliana nós temos essa facilidade também aqui, comodidade também pra quem tem ticket também transformar em dinheiro. Exatamente, aqui você pega 500 reais e paga 550 reais. E no cheque também pode fazer esse empréstimo, no cartão de crédito, no ticket também? Sim, cheque, nós trabalhamos com carnê, cartão de crédito, débito em conta e o ticket. Que maravilha! Olha, você pega 500 reais, presta atenção, 500 reais e paga com 550. Aí tem mais uma outra promoção, você pega 10 mil reais e paga só 12 parcelas de 1.125, quase juros zero, né? Zero, zero. É maravilhoso, nossa taxa de juros é bem pequena, melhor no mercado de Manaus e estamos aqui pra ajudar vocês, tá bom? É isso aí, sabe onde? Aqui na Macílio Dias, no centro de Manaus e o horário de funcionamento daqui da noite? Nós estamos das 8 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta e no sábado das 8 até as 16 horas. Então pronto, atenção, muita atenção, corra pro centro, dá uma passadinha aqui, vem conhecer, as meninas estão te aguardando, te esperando aqui no Gol de Crédito empréstimos e faça um convite aí pros nossos telespectadores, Juliana, pra vir conhecer essa loja, tomar um cafezinho, uma água, ficar à vontade de sair daqui com dinheiro na conta. Exatamente, venham conhecer a nossa loja, estamos fazendo essa inauguração maravilhosa que começamos hoje às 11 da manhã e estamos aqui pra receber todos vocês com o maior carinho, venham tomar um café, tomar um guaraná, comer um salgado e fazer parte desse grupo maravilhoso que é a Gol de Crédito. Maravilha, você pode emprestar qualquer valor? Qualquer valor, qualquer valor que o cliente estiver precisando, ele pode vir que a gente soluciona o problema. Então pronto, chegou a hora, viu? Vamos, é claro, pagar essas contas, emprestar um dinheirinho, colocar na conta pra você ficar tranquilo, é claro, muito obrigado, viu? De nada, querido, obrigado a vocês, tudo de bom pra todos nós, vamos lá, sucesso! Amém! Bons negócios, meninas, bons e maravilhosos negócios, Gol de Crédito, é claro, empréstimos aqui no programa da comunidade, no Minuto Oferta Mácia. Obrigada aí, Emerson Santos. Olha só, hoje o prefeito de Manaus visitou a obra da Constantino Nery para tentar acelerar o andamento da construção do novo sistema aviário. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes foi Meixa Piama. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, está visitando hoje as obras aqui da avenida Constantino Nery, bem esquina com a rua Pará. Ele, segundo ele, diz que é para acelerar o andamento das obras, que é de duração de 15 meses e ele pretende que seja até 12 meses, justamente para facilitar a vida não só dos comerciantes aqui da área, mas também de toda a população, de todos os motoristas que trafegam aqui durante todos os dias. Nós conversamos com o prefeito Arthur Neto, que em coletivo ele falou mais, sobre o andamento das obras. Estamos usando ferros, usando o que dá para aproveitar para nós baratearmos o custo da obra e para apressarmos também a conclusão da própria obra. Depois de toda a visita do prefeito aqui nas obras da avenida Constantino Nery, ele também vai conversar com todos os comerciantes aqui dessa área. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meixa Piama. E assim a gente encerra mais essa edição do nosso programa da comunidade do nosso agora, mas amanhã tem mais. Muito obrigada pela audiência, a gente se vê amanhã. Sai daí não, porque a Socorro Sampaio já está ali prontinha esperando por você no Fala Amazonas. Oi, Socorro!